Fala, galera! Eu sou o Koja e estou trazendo as notícias do dia. Edição física de Nioh tem 50% de desconto até o lançamento. Suposta interface do PlayStation 5. 30 grandes jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5 para 2020. New World muda o PVP do mundo aberto. TenTen lança hoje. Conheça as raças e os breeds de TenTen. Jogos mobile são 40% da receita brasileira. Funko de Cyberpunk 2077. Tier de DPS para Raid de Nia Lota aqui no Koja Gamer. Fala, seus lindos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. Eu estou fazendo um sorteio com promoção e patrocínio da Blizzard de uma chave de Warcraft Reforged Spoil of War. É aquela edição deluxe que vem um monte de coisa. O link para participar está na descrição deste vídeo. A Adrenaline Wall trouxe a matéria. Edição física de Nioh 2. Entra em pré-venda no Brasil com R$ 50,00 de desconto. Essa edição está sendo vendida pela Amazon. Você pode fazer a compra dela e ela sai por R$ 199,00. O único inconveniente é que se você quer jogar o game no dia do lançamento, você tem que comprar a edição digital. E aí você vai pagar R$ 249,99. Ou seja, você vai pagar R$ 250,00, que normalmente é os preços do lançamento. Por quê? Porque tem um envio. Eles não vão te enviar uma chave para você resgatar o download e depois receber a cópia física. Se você não conhece o Nioh, Nioh é um game souls-like e dessa vez no 2h você vai criar um personagem e passar pelo Japão feudal que está sendo dominado por demônios. O game chega agora dia 13 de março no Playstation 4. Adrenaline Wall também trouxe a matéria, vaza a suposta imagem da interface do Playstation 5. O console pode mesmo aparecer em fevereiro. Eles estão falando isso porque eles estão especulando que vai ser entre o dia 5 e 15 do próximo mês. Em virtude de dois tweeters que foram postados, dentre eles um do lançador e responsável pelo God of War. Falando que em breve, em mais ou menos 4 semanas, vamos ter novidades. Até então o que foi vazado é essa imagem, foi vazada no 4chan e eles disseram que provavelmente esta é uma imagem que não está refinada. Ainda não tem alguns recursos que não estão prontos no Playstation 5, como por exemplo o shared games, entrar em contato nas suas redes sociais, dar, compartilhar imagens, compartilhar vídeos, esse tipo de coisa ainda não está pronto, segundo o que foi passado e segundo o vazamento que foi feito no 4chan. O que também leva muito a crer que isso aconteça é porque a Sony não vai participar da E3 esse ano novamente. E o Playstation 4, ele foi mostrado mais ou menos em fevereiro de 2013. Até está aí essa parte que eu grifei. De qualquer maneira, vou aguardar, assim que tiver maiores informações ou mais notícias eu trago aqui para vocês. A IGN americana trouxe os 30 maiores jogos de Playstation 4 e Playstation 5 que estão vindo em 2020. O interessante dessa matéria aqui não é nem ela, é uma lista, como vocês sabem eu gosto muito de lista, mas todos os jogos que eles mencionam aqui tem um trailer, tem alguma coisa para você assistir. Então ele fala sobre Dragon Ball Kakaroto, Darkseid Genesis, Dreams, Marvel's Man VR, eu vou passar meio rápido aqui para vocês darem uma olhadinha. Doom Eternal, Persona 5 Royale, Resident Evil e o legal também é que eles vão colocando a data de lançamento. O Cyberpunk está atrasado aqui, eles não atualizaram, dia 16 de abril, não é mais dia 16 de abril, é dia 17 de setembro. Atrasou aqui o Cyberpunk, Daylighting 2, Cycles, Ghost of Schumann. Então você vê que vale a pena mesmo, Street of Rage 4 é um jogo que eu estou aguardando mesmo. Vale muito a pena você ver por causa dos trailers que estão aqui. O link para acessar essa matéria e ver tudo isso está na descrição deste vídeo. A MMO RPG BR trouxe a matéria New World Amazon Game anuncia mudanças no PVP em mundo aberto e desagrada alguns jogadores. A informação que eu tive, né, o Marlon Vieira, ele postou algumas informações que fazem muito sentido, mas a informação que eu tive é que o PVP de mundo aberto tinha se tornado muito tóxico no beta teste. Olha que incrível isso. O que eles estão alegando aqui é que a Amazon não gostou que muitos jogadores estão gankando outros jogadores somente por gankar, por atrapalhar a vida. Mas essa seria uma mecânica normal do game, já que os recursos dentro do game são muito escassos. O PVP, ele funciona de mundo aberto, ele funciona assim, qualquer pessoa pode atacar qualquer outra pessoa, mas se você estiver marcado como criminoso, como PK, você perde todos os itens do seu equipamento e da sua mochila. Se você não está marcado como PK, você só perde os itens da sua mochila, os seus equipamentos você não perde. De qualquer maneira, o game está com um preço até que meio salgado, R$ 75 por ser uma desenvolvedora não conhecida nesse termo, nesse jogo em específico, que é o MMORPG. Muita gente está postando que vai ser um bom jogo, eu vou aguardar, se eu conseguir uma chave eu mostro para vocês o game. A MMO Vício traz a matéria, assiste o trailer de lançamento do novo MMORPG Tentem. Hoje, às 3 horas da tarde, é o lançamento do Tentem, vai acontecer às 3 horas da tarde de hoje, dia 21. Tentem, ele está a R$ 65, ele é um jogo buy to play, ou seja, você compra e depois você joga ele. Segundo as informações aqui, na loja não tem nenhum item pay to win, ou seja, nada que vai melhorar a sua jogabilidade, vai te dar algum benefício que outros jogadores não tenham. No máximo, o eu acredito que isso normalmente tem, são itens de fast up, ou para acelerar algumas coisas, mas não que vai te dar um bônus especificamente. Não sei se isso vai ter no jogo. Eu pedi a chave do Tentem, hoje novamente para a desenvolvedora, estou aguardando uma resposta dele. Se eu tiver, se eu ganhar a chave, eu devo mostrar alguma coisa para vocês. De qualquer maneira, está muito legal o jogo, muitos estão falando que é um plágio de Pokémon, mas ele é um MMORPG de Pokémon que se chama Tentem. A Gamerand trouxe a matéria, como você fazer o breed do Tentem e novos Pokémons, like a MMO, como um MMORPG. Então essa matéria é muito interessante, se você vai jogar Tentem, dê uma lida, Eles explicam como você cruzar espécies para você fazer novos Pokémons ou novos Tentens. Inclusive, eles colocam aqui embaixo as estatísticas, quanto de chance você tem ao cruzar um Tentem com o outro, de receber as skills ou o que você vai ter. Então você veja que o jogo, ele te permite você ter um criador. Se são dois Tentens da mesma breed, do mesmo tipo, o ovo vai aparecer e vai ser chocado em 15 minutos. Se forem dois Tentens diferentes, adiciona-se 10 minutos a mais, então 25 minutos o ovo está pronto e, pelo que eu entendi, chocado. Então se você vai começar a jogar Tentem, dê uma olhada, ele explica bastante coisa aqui para você poder já começar a mexer nos seus Tentens. A The Enemy trouxe a matéria. Jogos Mobile representam 40% da receita de games no Brasil. O dado veio durante a Pocket Gamer Connected London 2020. Então, aqui, o Gillian Migura, que é um dos fundadores da consultoria Latin Divi, revelou que os jogos mobile no Brasil representam 40% da sua receita de games total. Ele também afirma que 64% da população possui um smartphone, mas apenas 6,5% têm acesso a contas internacionais. Cara, isso é um dado muito bom que tenha acontecido. Primeiro que mostra a força do mobile. Toda vez que tem alguma coisa mobile, eu falo aqui no canal que se você não se atualizar, você vai ficar parado no tempo. Einstein já falava que o tempo é begajoso e quando você não se atualiza, você tende a ficar velho. Isso é uma coisa de física quântica. E realmente hoje é real. Quem não tem um smartphone, quem não gosta de jogos de smartphone, eu entendo isso. É passível e compreensível, mas esse vai ser o futuro. Eu já até falei que eu acredito que mais pra frente nós vamos ter celulares meio híbridos entre um Nintendo Switch e um celular mesmo, em tamanho e controles, esse tipo de coisa, pra você poder jogar. E esse vai ser um console híbrido, portátil, pra você poder levar em qualquer lugar. Mas o fato dele ter dado esse dado, que apenas 6,5% da população tem acesso a contas internacionais, isso pode representar que as pessoas, as empresas de game mobile, comecem a investir mais no Brasil, investir em translate, em traduções e jogos para o público brasileiro, já que a receita de games é muito alta no Brasil e os jogos mobile representam 40%. Só pra vocês terem uma ideia de valores, tá aqui no último parágrafo, O número é impressionante, mas não passa tanto das expectativas. Free Fire é um dos maiores games do Brasil atualmente, e o país é o segundo do mundo em downloads de Pokémon GO, que teve a receita de quase 900 milhões de dólares em 2019. A GameSpot traz a notícia Cyberpunk 2077 ganhará bonecos Funkos, e o personagem de Kenny Reeves terá duas versões. Olha que fantástico isso. Então o anúncio é esse, falando dos bonecos Funko que vão ter, e o lançamento estava previsto e está previsto para o dia 16 de abril, que seria a data de lançamento do game. O game foi atrasado, pra ser polido, pra melhorar a jogabilidade, melhorar gráficos, o que quer que seja que eles vão fazer, para dia 17 de setembro. A CD Projekt Red já disse que vai deixar todos os jogadores informados quanto a isso, mais os bonequinhos, os Funkos que todo mundo ama, esses cabeçudinhos, lindinhos, vão sair dia 16 de abril. Então fica atento, se você já virou fã do jogo e quer comprar merchandising, dia 16 de abril já tem os Funkos. Pro último e não menos importante, o All Red traz a matéria. Qual é o melhor DPS pra você jogar nas raids míticas de Nialota? Veja que são míticas, e é aí que tem a diferença da pequena porcentagem. Se você é como eu, joga de forma casual, faz heróico, esse tier list aqui não faz muito sentido pra você. Você vai ver que às vezes, sei lá, alguém que tá jogando de Druida Feral, que tá aqui ó, que ele nem sabe em que tier list ele coloca, ele pode aparecer como tier A, B, S, né? E um Demon Hunter possa cair aqui para tier D, um Hunter Survival possa subir aqui para tier A, não faz muita ideia. Tá aqui os ícones, dá pra você entender algumas coisas. Como eu não conheço todas as classes, né? Dá pra entender que parece que aqui é o Warrior, aqui as duas specs de Warrior, duas specs de DK, essa aqui eu acho que é Warlock, eu acho que acredito que é destruição, talvez esse aqui seja Mago Fogo, e esse aqui DH, que tá em tier S. Aqui vem Rogue, duas specs, Hunter, e eu acho que aqui é Demonology, Affliction, aqui acho que também é Mage, desse lado, aqui vem Xamã, Hunter MM, e, gente, nem tudo eu conheço, eu não sei onde tá o Shadow Priest, o Shadow Priest seria esse aqui, talvez, essa caveira, acho que o Shadow Priest tá aqui no 3, em B. De qualquer maneira, ele faz justificativas, como sempre, como eu mostrei ontem, dos melhores tanques, ele também faz justificativa, não quer dizer que você precisa concordar com isso, mas lembrando, essa tier list é para quem faz mítico, quem raida mítico, ok? E aí, eu quero saber o que você achou, você curtiu, não curtiu, não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, pra sempre receber os vídeos do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante, me ajuda a dar engajamento no canal. Não esquece que eu faço live stream, as lives acontecem segunda a sábado, a partir das 5 horas da tarde, na twitch.tv barra cojagamer. Segunda-feira, as lives são no YouTube, aos sábados tem sorteio, quem ganha escolhe o prêmio, dentre eles, 30 dias de exit lag, que é o melhor pingbuster do mercado. Você pode testar por 3 dias, se você curtir, utilize o código COJA, que você tem 15% de desconto. Utilize esse código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem um botão membro. Clicando no botão, você pode patrocinar o canal. Eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente, para se tornar um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau!